Nós estamos aqui no escritório do Sebrae, na Nova Marabá, onde estará acontecendo a semana que vem a Semana Empresarial 2014, um evento voltado a micro ou pequenas empresas e também a empreendedores individuais. Eu vou falar agora com o Joseni, que é gerente aqui do escritório do Sebrae em Marabá. Joseni, qual o objetivo desse evento? Bem, é a primeira vez que o Sebrae está realizando um evento desse tipo, né? Ele acontece aqui em Marabá, na semana de 9 a 12 e também vai acontecer em umas 10 municípios polo, onde o Sebrae tem escritório regional. Na verdade, são eventos focados para gestão empresarial, tanto para microempresas como empreendedor individual. São palestras de vários temas, como internet, vendas, gestão empresarial, planejamento estratégico, noções básicas de planejamento. Também, além das palestras, vai ser também oferecido às empresas que participarem das palestras consultorias. Todas as atividades, todos os eventos também é custo zero para a empresa. Basta vir se inscrever aqui no Sebrae ou pelo telefone 3323 0555. Essas inscrições já estão abertas? Gestão abertas, né? Vale ressaltar que são vagas limitadas, né? Formando turmas, no máximo 30 participantes por turma, por palestra. Estado para a gestão empresarial, focando na sua gestão do negócio, quem tem empresa e quem tem o seu negócio próprio. Vale ressaltar também que é importante que as palestras vão acontecer sempre à tarde e à noite. Então, aí está aí o convite do gerente aqui do escritório do Sebrae Marabá. De 9 a 13 de dezembro estará acontecendo a Semana Empresarial. Então, qualquer coisa, você pode entrar em contato pelo telefone 3323 0555 ou procurar aqui a instalação do escritório regional aqui na Folha 28. Obrigado. Obrigado.